Fizendo a última viagem Foi lá pro sertão de Goiás Foi eu e o Chico Mineiro Também foi o capa atrás Viajamos muitos dias Pra chegar em Ourofino Aonde nós passemos a noite Uma festa a dor divina Uh, uh, uh Uh, uh, uh Padra demais Chorava enquanto meu coração escondido E a seguir os teus sinais Você era você Tão especial E olhava igual sorriso de criança Esperando o presente de Natal Vi que era amor Quando te achei em mim E me perdi em você Somos peça e poesia Toma e pedania Praia e carioca Somos pão e padaria Que ama e melodia Filme e pipoca De dois corações Um só se se fez Um que vale mais que dois O poder O, uh, uh O, uh, uh O, uh Navegando nas ondas do mar eu vou, meu destino eu vou seguir Minha pármula eu vou cantando o amor que leve dentro de mim No azul do céu vejo o sol brilha, pensamentos vão pro ar Só você, só você que eu sei amar, vai meu barco a navegar Vai meu barco a navegar Correu notícia, deu um gaúcho, lá na estância do paredão Tinha um cavalo, cordilho negro, foi mal no mato, ficou dentro ou não Esse gaúcho, todo do pino, desafiava qualquer peão Tava um cordilho dentro de presente, pra quem contasse sem cair no chão Eu fui criado na linda de campo, não acredito em assombração Fui na estância topar desafio, morreu boato na população Lá, 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 A frente do povo, deixei as rédeas atrás do capim Banhado em solo, cordilho e negro Ficou passando ao redor de mim Tinha uma prenda no meio do povo Muito gaúcha, eu falei assim Venha provar a marcha do cordilho Faça um favor e contigo o selinho Andou no brinco, imaginei a hora Deu-lhe uma rosa lá do seu jardim Levei pra casa o meu cordilho e negro E é mais uma história que chega no fim